Gente, o núcleo, ele vai apresentar a estrutura membranosa que o delimita, que é o envoltório nuclear, tudo bem? Eles têm também a parte chamada de nucleoplasma, que é a substância que preenche o interior desse núcleo, também apresenta o nucleolo, tá? E também apresenta a cromatina. Pessoal, a cromatina é o material genético das células, tá? A gente vai falar melhor sobre isso, vai falar melhor sobre isso já já, tudo bem? Então, apresenta envoltório nuclear, nucleoplasma, nucleolo e cromatina. Olhem aqui para a imagem, então a gente tem aqui um núcleo, né? Olhem o envoltório nuclear, pessoal. Percebam que nesse envoltório nuclear estão aderidos ribossomos, né? Que são as estruturas responsáveis pela síntese de proteínas. Nesse envoltório existem poros, tudo bem? Poros que permitem a comunicação do meio interno do núcleo e o citoplasma. Olhem a substância que preenche o nucleoplasma, onde está aí também presente o material genético, a cromatina. Legal? E existe uma estrutura aí que fica presente no seu interior, que é o nucleolo.